Olá, boa tarde. A Advocacia-Geral da União informou que irá recorrer ainda hoje contra a decisão do juiz de primeira instância de Brasília, Itajiba Cata Preto Neto, que busca suspender a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro-chefe da Casa Civil, realizada esta manhã no Palácio do Planalto. O recurso do órgão será protocolado no Tribunal Regional Federal, em Brasília. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.